Música Música Bom dia para todo mundo Hoje é dia 5 de agosto Estamos novamente aqui Em Grazataí E o pessoal aí Se preparando para voar Alguns já estão voando Está um dia lindo hoje de sol Um dia maravilhoso Todo mundo se divertindo Isso é o que importa A diversão e a alegria Música Música Aqui nós temos uma segunda visão do campo de aeromodelismo aqui de Gravataí. Estamos do lado contrário da pista. Mais uma delinha, né? Mas também tem de água. Tá perto do Rio Azul, sim. E, ó, detalhe. Nós deu um peixe de baratia de boku, cachorro. O carro dos rios devem embora. Ninguém está interessado em um transmissor com dois nanosservos de speed control para elétrico. 150 pinos. É barbado. повedante. Osparro e pesquisa. Osparro e pesquisa. Analógrafoichen. Osparro. Osparro e pesquisa. Osparro. Osparro e pesquisa. Música E aí, eu vou descer, pessoal. E aí, eu vou descer, pessoal. Nome por nome. Tá. Mas é o mais rasante. De repente, vai chegar mais ainda, né? É, mas eu acho que agora, quem vem... Você acha que não? É, quem vem, já vem. Então tá. Já veio. Tá. E aí, eu vou descer. Vou deixar aqui. Esse aqui é o outro. E esse aqui é o outro. Vou arredir. Não, agora a gente já... Não. Só que tá um... Vai botar a grana aqui? Não, não. Tá grana, né? Passagem baixa... Tá, bem legal. Muito bom. Temperatura, como a regulagem, como altera a regulagem, né, cara? Bastante. Tô, tô. 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 Tô, tô, tô. Bora, hora! Poxa.